Seu diabo também quer ser atriz Deixa eu sair do seu marco Me laça, me beija, me faça, me fruta Olha que eu conheço essa cara Você chegou de cima Vem comigo, tô na chave do meu coração Eu já entrei no clima Olha que eu conheço esse pique O seu diabo também quer ser atriz Deixa eu sair do seu marco Me laça, me beija, me faça, me fruta O sol raiou com o corpo da tua casa Sua energia, o sol raiou pra dizer ao país Deus te ama, amém Eu já entrei no clima